O que é ROI? Retorno over investment, retorno sobre investimento. Para quem vende um produto ou um serviço consultivo que vai ou fazer o empresário economizar dinheiro ou fazer o empresário ganhar mais dinheiro, mais rápido, o ROI é ali uma estratégia que você utiliza para mostrar em quanto tempo você retorna o investimento. Então é uma técnica ali que você usa de falar assim, cara, você vai gastar 10 mil reais aqui com a minha solução, mas você vai economizar mil reais por mês antes de um ano. Eu mesmo estou te dando a solução, porque daqui 10 meses você vai ter o retorno completo e aí todos os meses dali para frente você está enfiando mil reais de volta no seu bolso. Se você está fazendo ali um negócio que, por exemplo, fez o cara, você custou 10 mil reais e vai fazer ele economizar mil por mês, dentro de 10 meses você vai ter o retorno completo do investimento. Então tem uma questão de valor e tem uma questão de tempo. Em quanto tempo isso volta? Isso vale tanto para se você está fazendo a pessoa economizar, como se você está fazendo a pessoa acelerar o negócio. Então, poxa, você vai investir aqui X mil reais, mas você vai ter um aumento de 10% de eficiência em algum processo, vai aumentar suas vendas em X% e depois de tanto tempo você também tem o retorno completo desse investimento. Óbvio que acaba funcionando melhor quando o produto ou serviço que você vende, você consegue tangibilizar. Vamos supor, o cara que está vendendo um colchão, para ele é muito mais difícil calcular ROI porque você vai entrar em um campo que... Mais abstrato. É abstrato. Quanto mais concreto, mais fácil é de você conseguir provar o ROI. Você tem que estar antenada, Andréia, e aí o amigo ouvinte também, do que é importante para o cliente. Se, por exemplo, para o cliente é importante o retorno financeiro, você tem que tangibilizar o mais rápido possível o valor financeiro. Essa é uma técnica que eu gosto muito. Por quê? Porque ela é uma transição entre a proposta de valor e o fechamento, mas ela é uma transição velada. Existe uma técnica de fechamento por trás, mas ela é velada, ela não é descarada, não é tipo assim, aí Daniel, vamos fechar? Isso aqui é uma técnica que dá para ser utilizada, mas uma técnica descarada. Vamos fechar? Eu requer uma ação dele. Sim ou não, eu vou estar puxando a sua decisão para a mesa. Quando a gente fala de calcular o ROI, é uma coisa mais... Daniel, mas deixa eu entender aqui, né? Então, estamos falando de um investimento aqui de X mil reais para você fazer o nosso treinamento de vendas. Me conta uma coisa, aí ele muda o assunto. Me conta uma coisa. Hoje, quanto você está vendendo? Qual é o teu ticket médio? Você começa a fazer certas perguntas para você começar a entender um pouco do cenário dele, quanto ele fatura, quanto ele... Mas e o teu comissionamento? Como funciona? Para você calcular no bastidor... Ah, então quer dizer que se nós vendermos mais X mil reais, o treinamento está pago? Aí... É o que a gente faz no programa de aceleração, né, Lê? Exatamente. O Leandro... Vou dar um spoiler para vocês, né? O Leandro, no programa de aceleração, primeira aula, ele já fala, cara, eu quero ouvir de vocês, está pago, né? E aí, ao decorrer das aulas, né, Lê? Exato. Os alunos vão levantando a mão na cara, fechei um negócio assim, assim, assado, com uma técnica que eu aprendi e tal, está pago o programa de aceleração. Ou seja, eu vendi, né, eu tive um resultado maior do que o valor que eu investi no programa, né? E aí, a pessoa entende que, poxa, já recuperei o investimento, né, Lê? Dali para frente é só lucro. Mas, cara, a gente já fechou projetos de consultoria da mesma forma. Ah, quanto é que vai... A cliente me perguntou, né? Quanto é que vai custar para desenhar o processo e implantar o CRM? Falei, ó, vai custar X. Aí, eu virei para ela e falei assim, mas se você vender mais duas máquinas, esse X volta para o teu caixa? Volta. Falei assim, é possível a gente fazer isso juntos? É. Ó, então eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar dos seus dados cadastrais para você, para eu rodar o contrato. É, pum. Ela não percebeu, assim como talvez você não tenha percebido, que eu já avancei para o fechamento, o fechamento de condução. Tipo assim, cara, ó, se dá para alcançar o ROI fazendo duas vendas, vamos embora, vamos assinar. Entendeu? Não tem porque a gente ficar pensando muito, né, Lê? Não tem porque a gente ficar refutando a ideia de avançar sim ou não. A não ser que exista uma outra objeção. Aí, o que o cliente vai fazer? Vai pôr na mesa. Cara, para acelerar o fechamento, a gente precisa tirar a objeção e botar na mesa. Porque aí a gente contorna ou aí a gente fala assim, cara, realmente não vai dar negócio. E está tudo bem. E o ROI, ele ajuda a combater a principal objeção que a maior parte dos vendedores recebe, que é a objeção de preço. Se o seu cliente fala assim, poxa, mas eu não tenho dinheiro, hoje eu não tenho esses 10 mil reais aí que você está me propondo para a sua solução. Você fala, cara, cara, você já está gastando esse dinheiro. Vamos parcelar, né? Porque esse dinheiro vai voltar para você dentro de X meses, certo? E eu estou... Você está criando o seu próprio budget, né, Lê? É isso aí. Poxa, eu não tenho os 10 mil reais disponíveis. Não, tudo bem, você já está ganhando. Você está gastando esse dinheiro a mais, né? Ou eu vou colocar esse dinheiro de volta no seu bolso em X meses. Então, vamos parcelar, né? Que até o final desse parcelamento ou a gente já recuperou esse dinheiro através do que você estava gastando ou já fizemos o aumento ali, né? Em algum processo ou em algum resultado que você vai utilizar esse próprio dinheiro para pagar as parcelas. Não é isso, Lê? É, e essa técnica, pessoal, ela pode parecer um pouco assustadora no começo, tá? Mas você precisa treinar isso, você precisa desenvolver essa habilidade de criar o ROI. E muita coisa muda quando você começa a trazer as perguntas que você precisa para calcular o ROI para o levantamento de necessidades. Exatamente. Ou até para a qualificação. É que, pô, perguntar, no nosso caso, né, nesse exemplo que eu dei, perguntar o quanto a pessoa ganha de comissão é algo que a gente precisa de mais intimidade. Então, se eu trago muito para o começo, eu acabo criando uma... Pô, por que você está me perguntando isso? Eu acabo criando uma objeção que é desnecessária, eu não preciso lidar com isso naquele momento, né? Mas se você adapta, ah, mas qual que é o teu ticket médio? Qual é o teu volume de faturamento? Quanto a sua empresa está faturando nos meses bons? Conforme você vai ajustando isso e você vai usando o começo da venda para perguntar, você já sabe lá na frente como calcular o ROI. Ou não precisa ser uma coisa tão no final do processo, né, Dan? Quem participou do workshop de PNL aplicado à vendas, Lê, pegou bastante disso. Se você faz algumas pequenas perguntas e a pessoa já está te trazendo bastante informação, você começou a perguntar sobre dor para a pessoa. E a pessoa, né, você gerou rapor, você criou ali uma confiança, a pessoa já abriu bastante dor. Ou seja, existe uma confiança, ela está de peito aberto ali. Quando você faz essas outras perguntas que talvez seriam mais difíceis de ser respondidas no gelado, né, talvez essa resposta já vem. Dependendo de como você percebe que está o relacionamento dessa pessoa com você, você já sabe. Poxa, se eu perguntar para ela como funciona o comissionamento dela, ela não vai querer me responder. Ou, cara, essa pessoa está 100% aberta, ela está franca com a gente. Se eu perguntar para ela como funciona o sistema de comissionamento, ela vai falar porque ela já está trazendo todas as informações necessárias. Então, é muito de você utilizar técnicas também de rapor, de estabelecimento de confiança para saber se você vai ter essa resposta ou não. Se você vai cedo demais com perguntas que talvez sejam, não vou chamar de invasivo, né, Lê, mas é mais delicado. São perguntas que vão ter uma resposta um pouquinho mais pessoal. A pessoa vai preferir responder isso para você só se ela confia em você. Se você percebe que o grau de confiança está legal e a conversa está fluindo para caramba, você não precisa nem perguntar, de repente, como funciona o sistema de comissionamento. Você fala, cara, quanto é a sua remuneração hoje? E para quanto você gostaria que ela fosse? E a pessoa responde. Depende da sua habilidade de construir confiança e mostrar que essa resposta que você vai ter vai ser usada para construir alguma coisa em benefício da pessoa do outro lado. E não que eu vou usar isso como arma secreta. Você entende, Lê? Cara, faz todo sentido, Dan. Muito bom. Isso aí. Então, resumindo, né, o retorno sobre investimento, ele é quanto tempo demora para você recuperar o dinheiro investido na solução, seja economizando, seja aumentando, né? Aumentando a eficiência dentro de algum projeto, né? Aumentando vendas, melhorando algum tipo de processo. E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu te contar que tem muito mais da onde a gente tirou esse pedacinho aqui? Quer escutar ou ouvir o podcast? É só clicar no primeiro link que acompanha esse conteúdo. Agora, se você quer fazer um treinamento de vendas comigo e com o Daniel Mestre, conheça o programa de aceleração de super vendedores. Nós vamos te ajudar a criar o seu processo de vendas. Você vai encontrar diversas técnicas para aplicar no seu dia a dia. E, claro, o mindset correto para você conseguir destravar qualquer etapa do seu processo. Agora, se você está procurando um CRM para te ajudar a fazer a gestão completa das suas oportunidades de vendas, eu quero te convidar a conhecer o Plumes CRM. O CRM que eu e o Daniel Mestre usamos aqui na operação dos super vendedores. Nele, você vai conseguir fazer a gestão não só das oportunidades de negócio, mas também de toda a sua carteira de clientes. Uma ferramenta completa para te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido e sempre com mais lucro. Todos esses três links estão na descrição desse conteúdo. Eu, se fosse você, ia lá conferir. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!